E durante a semana de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, mais uma medida vai reforçar essa luta. Hoje foi assinada uma portaria que proíbe a entrada no Brasil de estrangeiros envolvidos em casos de pedofilia, abuso sexual e pornografia infantil. Tolerância zero. Este é o objetivo da portaria assinada entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos. O documento prevê a proibição da entrada no Brasil de estrangeiros condenados ou com envolvimento comprovado em casos de pedofilia ou exploração sexual de crianças e adolescentes. O Estatuto Estrangeiro proíbe pessoas que foram condenadas por crime de entrar no Brasil. Agora nós estamos aperfeiçoando o sistema de enfrentamento dessa questão. Não só pessoas que praticaram crimes, mas pessoas suspeitas e envolvidas em processos dessa natureza serão barrados. Nós estamos ampliando o universo de informações acerca disso e organizando uma estratégia clara do Estado brasileiro de impedir que pessoas que tenham praticado esse tipo de atos ou estejam envolvidos neles entrem no território nacional. A meta é combater estes crimes durante a Copa do Mundo. Quando são esperados, segundo o Ministério do Esporte, 600 mil turistas estrangeiros no Brasil. Mas o sistema que está sendo implantado nas fronteiras terrestres e nos aeroportos também vai funcionar depois do Mundial. Para rastrear os criminosos, a aposta é a tecnologia. Uma base de dados internacional vai ser complementada com uma nacional. No caso dos aeroportos, mesmo os estrangeiros que tenham visto para entrar no Brasil, caso se enquadrem nos crimes de pedofilia ou exploração sexual de crianças e adolescentes, vão ser deportados. A Secretaria de Direitos Humanos ainda vai ampliar durante a Copa o efetivo do Disque 100, que recebe denúncias em 25%. A ordem da presidenta Dilma foi muito clara. Integrar todo o mecanismo de repressão federal, estadual e municipal e toda a rede de proteção federal, estadual e municipal. Nós vamos estar com plantões permanentes dos conselhos tutelares, das delegacias, dos CREAS, dos CREAS, com equipes volantes trabalhando. O Disque 100 está com um reforço de 25% a mais na equipe para poder fazer o atendimento. E nós vamos estar deixando toda esta estrutura, integração e aperfeiçoamento para a população brasileira depois da Copa.